Me conta, quem que fez essa festa bonita? Eu, eu, a tia Lulu, a tia Lulu. E quem mais? O Guilherme. E quem escolheu esse tema da Jasmine? Eu. A mãe, eu primeiro escolhi a Ladybug, daí a mamãe escolheu a da Jasmine e daí escolhi depois a da Jasmine. Então, primeiro de quatro anos era da Ladybug. Daí, esse é o aniversário pra ver os meus amigos. Você tá com saudade dos seus amigos? Aham. É, na verdade, eu tô com saudade daqueles, daqueles que estão fora das aulas. Você tá com saudade da escola, então? É isso? Eu nem provei, porque eu não tenho nenhuma peletinha. Tá? Não? É, por isso que eu acho que estamos doces. Será que doces, meu mundo? É, por isso que eu acho que estou com saudade. É, por isso que eu acho que estou com saudade. Eu acho que é só um pedido. If I'll be a shooting star, you'll make a wish No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real My heart is on the table, cause you're my everything I do, 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 I wanna marry you Cause when you're around, I know it's true The way you make me feel is so good, baby So good, so good Every single day we're spent apart, I wanna be with you Baby, take my hand, hold it tight, just like you do Feels so good, so good When I wake up in the morning and I see your face I'm becoming blind by your dazzling grace What a beautiful feeling to be close to you There's something else I wanna do And Sarinha, what do you think? This is so beautiful This is beautiful This is so beautiful This is so beautiful This is so beautiful Música I know it's true, the way you make me feel is so good, baby So good, so good Every single day we spend a part, I wanna be with you Baby, take my hand, hold it tight just like you do Feels so good, so good Clara, you've spent 4 years of Clara in your life, what changed? I'm going to go out and play with you Your joy, right? Your joy, my joy Your joy, a doll? 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 What changed in your life? What brought you to your life? A doll? 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 Iah A doll? A doll? Explica. Uma doll? I am gonna Tools! A doll? I am going to Dis kleinen. Eu não pedi a primeira neta Ela viu os vídeos do Youtube Comprar pra mim Os outros dias já tá aí Como é que existe aquela carinha? Ela ganhou no dia das crianças Ela queria a LOL que cresce Você já ouviu falar? Ah, eu tinha comprado dois meses antes No pré-lançamento eu já tinha comprado boneca Aí ela queria boneca Aí eu tava com ela guardada Aí eu falei assim Ah, vou comprar pra você Eu já tava com uma boneca Imagina, quer querer? Mais coxinha Será que a coxinha foi bem, né? Foi Saiu em tudo Tudo que você faz Pensando hoje é por ela Por ela, e se mora em lá E mais por ela E eles já estão engaminhados É ela que Que te move Tchau 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 Isso é pijama Eu quero Não é pijama, tia? Não, não é A tia nem falou Mas como que você vai cantar parabéns de pijama? Não, não, não Não quero Ai que feio Teu parabéns que é o mais lindo que bate um monte de pó E ai você vai tá Esquefeita Vamos pôr Por favor Por essa? Não Eu só vou pôr a roupa se for essa Não Então não vou pôr Então eu vou ficar triste Então Essa roupa Essa aqui Não, então não vou Essa Eu quero uma roupa ter mais dessa Mas ai depois eu deixo você pôr essa Primeiro você põe essa Depois você põe essa Mas eu só Você põe essa eu te dou a LOL Mas essa é a única que tá doendo Mas eu ponho bem lá embaixo Daí com essa blusinha aqui não vai doer Eu prometo pra você Ó Que que foi? Eu prometo Mãe, vó Eu quero essa daqui Mas essa aqui tá É igual essa aí Viverão filha Nós temos que colocar O banha quente pra você tirar foto ali Essa aqui não comenta a cor da Jasmine Eu não quero Eu não quero essa Pode com isso Huuu 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 Vamos cantar parabéns? Eu sei, eu errei Vamos cantar Vamos cantar parabéns? Vamos cantar parabéns Muito bom A, sim, um, para, 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 para Um, 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 para, 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 para para, para, para condemn a Congratulations OK B Pulire Iève R confiance Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.